66 e 71. Muito bem, tá aí então as dezenas com ganzela, 14, 19, 31, 66 e 71. Boa noite, Geisiane Silva, acompanhando nós aqui ao vivo. Boa noite, Geisiane. Aquela abraço pra você. Muito bem, vamos então de lotomania, as dezenas do concurso 20 e 28. 00, 12, 15, 21, 24, 27, 29, 30, 33, 35, 46, 49, 57, 68, 71, 77, 80, 86, 89 e 99. E acumulou a lotomania. Lembrando que você pode estar acompanhando as loterias pelo canal no YouTube. É o canal do Comandante. Comandante Miguel. Você pode estar entrando lá e entrar no canal do Ganzela. Qual que é o canalzinho do Ganzela pra nós entrar, Ganzela? Locutor Ganzela. Locutor Ganzela, o ganzelas do seu rádio. A time mania, 0409, 20, 21, 40, 43, 79. A time mania que acumulou e traz o time do coração. O time do coração que é o... Vamos ver aqui, time do coração, tá carregando. Santa Cruz, lá de Pernambuco. Alô, Geisiane Silva. Boa noite, Geisiane. Ela tá falando, você sumiu, Ganzela. O que aconteceu? Estou aqui. Antes de ver mais você na rua, conhece ela, Geisiane Silva? Boa noite pra ela, pra Geisiane. Boa noite, Geisiane. Aquela noite eu sou. Amém, Ganzela. Então vamos agora de Dupla Sena. Primeiro sorteio, 07, 15, 19, 20, 29, 34. A Dupla Sena que é o concurso 20 e 21. Segundo sorteio, 0, 3, 10, 22, 34, 36, 39. Loteria Federal. Atenção para Loteria Federal. Concurso, 05, 447. Quinto prêmio, 76, 887. Quarto prêmio, 26, 017. 26, 017. Terceiro prêmio, 36, 048. 36, 048. Segundo prêmio, 58, 477. Primeiro prêmio, 45, 791. Agora, vamos para o próximo. Aqui, ó. Só um detalhe, a loteca. Vamos ver onde está o jogo do cruzeiro aqui. A loteca, resultado aqui. Jogo do cruzeiro. Nossa, na loteca não tem o jogo do cruzeiro não, Ganzela. Ela tem internacional, Botafogo, Fortaleza, São Paulo, Grêmio. Mas não tem cruzeiro não. Parece que o pessoal já sabia que o cruzeiro ia cair, hein, Ganzela? Então vamos, então, para o próximo jogo, então. É o dia de sorte que acumulou. As dezenas com o Ganzela. Vai lá, Ganzela. 13, 17, 18, 22, 27, 29. Muito bem. Está aí, repete para toda a turma, Ganzela. 13, 17, 18, 19, 22, 27, 29. E 29. 13, 17, 18, 19, 22, 27, 29. O mês de sorte, agosto. E o dia de sorte, acumulou. Essa foi a loteria. Êêêê! Ó, Ganzela. Oi. E o de frente com o Ganzela? Cadê o de frente com o Ganzela? Parou, não sai mais. Alô, Tiago Paulinos. Também. Claudemir Reis. Acompanha a nós. Não tem mais, não? De frente com o Ganzela, é? Não tem. Eu estou achando que vai ser agora. De frente com o Ganzela. Então vai. O pessoal está falando que não é fala muito, Ganzela. E aí, Ganzela. De frente com o Ganzela. Você é Cinderela? O... Então é de frente com o Ganzela. Vai lá, Ganzela. É, de frente... Chega próximo, aí, Ganzela. Vai lá. Manda abraço para o Wallace, manda para a turma. Vai lá, de frente com o Ganzela. O Wallace, aqui é um abraço para você. Aquela noite abençoada, por Deus. É, vamos lá. Hoje estou aqui para falar com vocês. De frente com o Ganzela. Êêêê! Ganzelaço! Ganzelaço! Mas tem uma coisa que eu não dizia ainda. Hoje, nessa vida, nada é impossível. Aí você vai falar assim, Ganzela. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Hoje é hoje e amanhã. Nunca desisto que você é. Seu sonho está encheio. Alô, Neide Barbosa, Eleonio Alvarenga, Ailton Ananias, Claudemir, Sueli Assis, também Anderson Gonçalves e Eliana Nunes. Então vai lá, Ganzela. De frente com o Ganzela. Nunca desisto que você é, o que você faz, o que você desiste. Porque a gente está aqui para viver. Não estamos aqui para julgar ninguém. Somos seres humanos. Vamos para viver e curtir. E você que está aí, meu amigo, só faz coisas interessantes, coisas boas. Mas tem gente que não gosta. Fazer o quê, né? Gostou, gostou, gostou. O problema de quem não gostou, né? Né, comandante? Muito bem. O Brasil que gostou. Eu estou só me vendo e curtindo vocês. Eu não estou aqui para falar de ninguém. Estou aqui para ser feliz. E curtir com vocês. Alô, Elanja Bahia. Elanja Bahia, no Brasil. Que abraço com vocês. Aquela noite abençoada por Deus. Nunca se esqueça. O Natal está chegando. Agora ao vivo o Papai Noel chegando por aqui. Vem, Papai Noel, na Rádio 104. 2019 está dizendo adeus. Ho, 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 ho. Feliz Natal. Papai Noel chegou. Oi, Gonçalo. Eu sou o Papai Noel. Com certeza. Aonde que eu posso colocar meu saco de presente aqui, Papai Noel? Qualquer lugar. É o Gonçalo. Ho, 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 ho. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu chamei você de Papai Noel. Eu sou o Papai Noel. Ho, 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 ho. Ô, Gonçalo. Então, aonde que eu posso colocar meu saco de presente de Papai Noel aqui? Ali no cantinho. Papai ali no cantinho? Ho, 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 ho. Ô, Gonçalo. O que você quer ganhar do Papai Noel? Eu pudesse ganhar bisqueira aqui. Quer ganhar uma bicicleta? Ho, 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 ho. O Papai Noel ficou sabendo que Menino Gansela está perdendo corrida da Rastapê. Ho, 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 ho. É verdade? Com certeza. Me conta para o Papai Noel o que está acontecendo na caminhada, corrida, pedalada, a Rastapê. Conta para o Papai Noel que eu vou tirar uma bicicleta do saco agora. Ho, 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 ho. É difícil, né? Explicar para as pessoas que a gente é derrotado e perdido. É. Mas, com fé em Deus, nunca desiste que você já é um campeão. Que você já é vitrioso. Mas vai ter regra. Vamos seguir em frente porque estamos aí para alegrar você e sua noite. Nunca desiste que você é, que Deus está contigo. Minha amiga e minha amiga. Ho, 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 ho. Feliz Natal, Merry Christmas. Obrigado. Gostei das suas palavras, Menino Gansela. Gansela. Pois não. Está vendo aquele saco ali? Estou vendo. Tire a sua bicicleta do saco e pedale muito e ganhe a Caminhada Rastapê 2020. Combinado? Com certeza. Ho, 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 ho. Só um abraço para o locutor Fabinho. Locutor Fabinho. Oh, locutor Fabinho. O que você quer ganhar aqui do Papai Noel, do saco do Papai Noel? Ho, 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 ho. É isso aí. Curte, aproveite, gente. Só estará. Ele está passando áudio, Fabinho, locutor. Vamos colocar daqui a pouquinho. Ho, 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 ho. Com certeza. Fabinho, peça o seu presente e vamos tentar achar dentro do saco. Achou a mini bicicleta, Gansela? Achei. Só que essa bicicleta é para criança, Gansela. Com certeza. Ho, 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 ho. Você sabe pedalar nessa bicicleta, Gansela? Não, vou deixar a bicicleta. Dá para ganhar a bicicleta na corrida rastopé? Dá, ficou certinho. Ho, 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 ho. Daqui a pouquinho estou voltando aqui na rádio. Vou subir pela chaminé e jogar mais presentes na cidade. Tudo bem, Gansela? Tudo bem. Ho, 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 ho. Feliz Natal. Merry Christmas. É isso aí, né? Eu estava aqui com vocês. É isso aí. Então daqui a pouquinho mais Locutor Ganzela por aqui De frente com o Gabi Você estava conversando agora De frente com o Gabi, não De frente com a Ganzela, não é? Com o Ganzela Ó, mas você estava conversando com o Papai Noel Eu estava só ouvindo aqui do lado Papai Noel desceu aqui e conversou com você, hein? Parabéns, hein, Ganzela Com certeza, parabéns Alô, Fabinho Locutor, queria falar com você Vamos ver Alô, Fabinho Locutor, fale comigo, Ganzela Ganzela, né, Fabinho? Boa noite a todos vocês Do programa Comandante É o Júlio Comandante do Senado Prazer em estar aqui, né Participando com vocês aí Esse programa maravilhoso aí Do nosso grande amigo Comandante aí Comandante, manda um abraço pra nós aí, viu? Pra Sheila também aqui Que está aqui também Quer dar um recado aí pro Ganzela, viu? Ó, Sheila está lá Vai dar um recado aí pro Ganzela Vai mandar um abraço pro Ganzela Vai mandar um abraço pro Ganzela aqui O Ganzela estava com saudade dela esse dia, né? Ela vai dar um recado daqui a pouquinho, viu? Isso aí, Sheila, obrigado Anuncia pra nós aí também Maravilhoso aqui, é um hambúrguer natural E um misto quente também, né? Temos também bebidas Você pode vir aqui, né? Você pode vir aqui que a gente A gente vai passar, né? A gente vai passar com o papai noel E junto com o Ganzela Vai todo mundo lá, o comandante A equipe do Cruzeiro vai passar lá Vai comer um lanchinho com o Fabinho Locutor E vai ficar forte pra série B pro ano que vem Não é isso, Ganzela? Então, natural lanche em Rua Prudente Moraes No centro da cidade, 221 Com o Locutor Fábio O Fabinho Locutor Tá aí, então Um abraço a todos Alô, Sheila Fale comigo, Sheila Cadê você? Oi, Susan Kelly Boa noite, Susan Kelly Boa noite, primo Durma com Deus, querido Opa, muito obrigado, Susan Pelas palavras Vai lá, minha prima Sheila Fala com seu namorado aqui, o Ganzela Ganzela Aqui é a prima do comandante, viu? É a Sheila Abração pra você, Ganzela Que dia nós estamos conversando, Ganzela Ah, no Natal eu quero muitas coisas, viu? Viu? Fala com o Papai Noel aí, comandante aí O saco fica bem grande, viu? Que os presentes vão ser muito bons, viu? É, Sheila Mas que sucesso, hein, Sheila Tá fazendo lá na Natural Lanche Diz que a Sheila é a garçonete, né? Lá da Natural Lanche Tá trabalhando lá com o Fabinho Ô, Fabinho Não esbarra na Sheila, não Que o Ganzela aqui vai ficar com ciúme, viu? O Ganzela vai ficar com muito ciúme Ele ama a Sheila Ela tá trabalhando lá na Natural Lanche Viu, Ganzela? Você ganhou o dia, hein, Ganzela? Fala comigo, Sheila É isso aí, comandante A Sheila é do Ganzela, viu? Viu, Ganzela? Que dia você vai encontrar com ela, viu? Um abração pra vocês aí Viu, Ganzela? A Sheila é sua, viu? Pode deixar Ela é toda sua Aí, a Sheila Que é a garçonete do Fabinho Trabalha muito bonita De sainha Toda arrumadinha Atendendo freguês Com aquele carinho Lá na Natural Lanche Rua Prudente Moraes 221 Fale comigo, Sheila Manda um abraço aí Pro seu amor aqui Do sua vida Aqui, o Ganzela Ganzela Aqui é o Aqui é a prima do Do comandante, viu? A Sheila Abração pra você Ganzela Que dia nós Tá conversando, Ganzela Ah, no Natal Eu quero Eu quero muitas coisas, viu? Viu? Falou pra Papai Noel Aí, comandante Aí O saco Fica bem grande, viu? E os presentes Vai ser muito bons, viu? É isso aí, comandante Ô, Fabinho Engasguei aqui Fui beber uma água aqui Aí escutei A palavra do Ganzela Aqui, ó Aí eu engasguei Que água que eu tava bebendo Fabinho, locutor Ó, o Ganzela Falou assim, ó Ué, mas espera aí Essa Sheila Essa Sheila Hoje Tá com a voz de homem O que é isso aí? Fala aí, Ganzela O que você tá falando É, o que que é isso? É voz de mulher É, Ganzela Eu caí Eu até engasguei aqui Então eu vou pôr de novo o áudio Põe o áudio Presta atenção na linda voz da Sheila Sua amada da Rádio 104 A mulher que você arrumou aqui na Rádio 104 Então presta atenção na voz dela É mulher, mulher, não é? A Sheila, ó Presta atenção Ganzela Aqui é o Aqui é a prima do Do comandante, viu? A Sheila Abração pra você Ganzela Que dia nós Tava conversando, Ganzela Ah, no Natal Eu quero Eu quero muitas coisas, viu? Viu? Fala pro Papai Noel aí Comandante aí O saco Fica bem grande, viu? Que os presentes Vai ser muito bom, viu? Mas o que você achou da Sheila? É ela mesmo? A verdadeira Sheila? Ou essa outra Sheila falsa? Você tá desconfiando Da voz da sua Sheila? Tá vendo? Põe o áudio Vamos pôr no avamento Mais um áudio chegando Agora 9h47 É o programa do comandante ao vivo O grande amor do Ganzela Está sendo encontrado Aqui na Rádio 104 Vai lá Primo O que você vai me dar de presente, viu? O que você vai me dar de presente Pra sua prima Sheila, viu? O que você vai poder me dar de presente, viu? Papai Noel Eu tô vendo que sua barba tá muito grande, viu? Tá caindo até no chão Agora Quero saber, viu? Eu quero saber, viu? Viu? Tá vendo? Agora O Papai Noel que eu tava conversando O comandante é um O Papai Noel é o outro Ela tá falando O Papai Noel Mas o que você achou da sua amada Sheila? Tá parecendo a voz dela mesmo Ou tá diferente? Tá diferente Presta atenção pra você ver Ela vai te chamar, ó Cancela 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 Aí, Ganzela, tá te chamando? Você me anou, Timalda O dia que parece que ela se chama A áudio Sobre a Ganzela Tá famoso, hein, Ganzela Ô, Ganzela Oi Vamos de música bonita Teclado Certo Certo, sim, Junior Ele vai tocar bonito agora pra você Você pediu, ele vai tocar Combinado? Ah, muito bem Que eu, ó Não tô esquecendo de falar Fala o alô aí Não pode esquecer, não Alô do Aço Alô, Alison Um abraço carinhoso a você Vai lá, manda o alô Alô, alô, boa noite comandante Boa noite, Ganzela Peça um salve para o filho Pedro Alisson Também, Rayana Brenda Verônica Alice Peça a música Negue, Sueli Duarte E Dubai, Hungria Deus abençoe Assinado Nosso querido amigo, vizinho E futuro locutor Alisson Leitão Aê Alisson É Leitão Alisson É Leitão Daqui a pouco, então O sucesso do Alisson Vamos de Camer Rider Bud Aqui com o Sercinho Júnior Vai lá, Sercinho Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso E a frasquinha, vou ligar para o frasquinho O que é que é que não é que... O que é que é que é que Laura O que é que é que te sinto E você é um campeão, vencedor, nunca desiste quem você é, minha amiga, minha amiga. Você sim é uma pessoa muito boa, maravilhosa. Oi, Frasquinha. Traz a Frasquinha aqui pertinho para a turma ver. Tudo bem. Aê, Frasquinha. Ao vivo conosco, Frasquinha. Traz a Frasquinha aqui. Não, desiste. Ó o Boa Noida, Frasquinha. Tudo bom, Frasquinha? Tudo bem? Tudo bom. Aqui conosco a locutora Frasquinha. Ela me coloca desistir aqui. Ao vivo, a locutora Frasquinha é conosco. É, eu não estou sendo a locutora. Oi, Frasquinha, sabe quem está aqui conosco ao vivo? Está aqui ao vivo aqui conosco a Frasquinha. Oi, Frasquinha, boa noite. Tudo bem, Frasquinha? Boa noite, Frasquinha. Tudo bem. Aqui na rádio conosco ao vivo, a nossa amiga Frasquinha que fala lá de Fortaleza, não é isso, Frasquinha? Com certeza. É, sim. Mas como é que está a cidade aí? Está chovendo aí, Frasquinha? Não, não. Está quente. O tempinho está bom? Está um pouco quente, né? Muito bem. Sabe quem está te ouvindo agora, nesse momento, Frasquinha? É. O Fabinho, o locutor. É? O Fabinho, o locutor, está te acompanhando. Tudo bem? Tudo bem? Também está aqui conosco ao vivo, Rodrigo. Aí, olha aí, o Fabinho, o locutor, ao vivo. Aqui ao vivo, na rádio 104, comigo, o locutor Fabinho e Frasquinha. Tudo bom, Fabinho? Tudo bem, Frasquinha? Aqui ao vivo conosco, o locutor Fabinho. Você ligando e participando. Vamos agora fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta, combinado? O programa continua por aqui. Um abraço a todos. Vamos lá. Rápido intervalo. Aí, Fabinho. Ei, Fabinho. Aqui quem está aqui, Fabinho. Ei, Fabinho. Pula, pula, bonito bebê. Ei, Fabinho. Ei, Fabinho. Ei, Fabinho. Ei, Fabinho. Nunca desiste do que você é, que Deus está contigo. Você, meu amigo, minha amiga, também. É isso aí. Pode crer que Deus está contigo, minha amiga, minha amiga. Ô, Fabinho. É um rápido que estou dizendo para você. Eu estava bebendo uma água, Fabinho. Aqui, olha. Eu estava bebendo uma água, tranquilo. E, de repente, o Gansela falou assim. Essa Sheila hoje está parecendo um homem. Aí, eu quase encasguei a água, eu vomitei a água para trás. Ele falou que ela cheia, ela está parecendo um homem. É brincadeira. Não é brincadeira, que eu vou passar para o locutor aqui, olha. Já tomou água. É diferente, né?